Quando entra em campo a pantera azul A glória e a tradição se apresentam Livram todos os mineiros do sul Muitas décadas de honra te sustentam És o líder na batalha esportiva Levas no peito as cores da paz És o único uma história tão altiva Nossa fênix, guerreira e fernal Amado areia, vem se te saudamos Sempre haveremos de te acompanhar Pela conduta consagrada Nos gravados sul-mineiros És temido pelos teus rival Areia, vem se! Quando entra em campo a pantera azul A glória e a tradição se apresentam Livram todos os mineiros do sul Muitas décadas de honra te sustentam És o líder na batalha esportiva Levas no peito as cores da paz És o único uma história tão altiva Nossa fênix, guerreira e fernal Nossa fênix, guerreira e fernal Amado areia, vem se te saudamos Sempre haveremos de te acompanhar Pela conduta consagrada Nos gravados sul-mineiros És temido pelos teus rival Amado areia, vem se te saudamos Sempre haveremos de te acompanhar Pela conduta consagrada Pela conduta consagrada Nos gravados sul-mineiros És temido pelos teus rival Amado areia, vem se! Amado areia, vem se! Amém